e agora o natural já foi ó rapaz mano eu tô gostando isso aqui gente ao vivo não é tão assim viu que essa luz aqui no meu quarto é forte depois eu explico porque minha esposa fez eu colocar um holofote dentro do quarto ela tem uma paranoia com um que ela quer ler as coisas dela aí o caramba não consegue mas olha a diferença aqui cara ele não ficou um dourado esse dourado aqui ó que ó se você for ver a cor dele eu vou pintar aqui um papel ó entendeu bem igual a tampa aqui mas olha pode tirar o excesso rapaz eu vou te ensinar para você não deixar ela toda manchada aqui ó tem um macete assiste até o final não eu vou aí eu vou explicar como é que você foi fazendo assim assim assado vou vou dar outra dica para vocês se você come depende de onde você começar se você começar aqui no meio você vai espalhar para os lados se você entendeu começa com um que vai vai pegando outra e assim por diante mas mesmo assim eu vou explicar como é que não vai ficar amarelo aqui tudo manchado da cor do negócio beleza vou pintar o 17 agora mesma coisa eu vou passar aqui ó no 7 tigui num eu vou passar nesse cara cara mas tem um negócio vocês vão perceber vocês vão ficar viciado cada vez vocês passa a tinta sai vocês querem passar de novo passa a tinta sai você quer passar de novo passa a tinta sai você quer dar uma passadinha de novo mas aqui já tá bem amarelinho aqui eu dei deu eu eu mas esse aqui é que a WC aqui pode ficar melhor tá vendo é isso que dá na cabeça da pessoa uma pena de morte automático e uma pena de morte no antigo estilo romano quando o Nero perguntou como seria responder vão te deixar não cumprir sua cabeça com um capuz e te bater até a mão Jesus amor que absurdo... falou bom 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 muito bem ai eu passei agora desse lado ó tá ficou assim car as Ryan cara tá ficar muito da hora mas espera aí meu velho eu passei aí fica borrada que as coisas aqui calma calma seus viram é só passar um pinguinho silicone um pinguinho foguee E depois, rapidamente, pega um pano seco e passa por cima. Meu, é legal você ter uns pedacinhos assim, ó. Ou cotonete, tá? Ele vai ficar meio assim, ó. O pano vai ficar amarelo. Você vai jogar fora. O cotonete vai jogar fora. Ou algodão. Beleza? Mas olha aí que beleza, rapaziada. Depois eu costumo usar um cotonete pra tirar a rebarbinha. Mas eu já tô deixando secando. E vou passar de novo aqui em cima, aqui. Pera aí. Bom, galera. Aí, agora que tá o lance? O que que acontece? Eu peguei um pedaço assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Porque vocês devem estar perguntando. Pô, mas eu fiz e não é assim, cara. Não fica assim. Ó, um pedaço assim. Dobra assim. Pega um álcool 70. Não pega álcool, outro tipo de álcool vagabundo. Que não vai sair. E ó, passa uma vez e dá uma molhada bem no pano. Pra penetrar o álcool. Mas não deixa ele muito encharcado. Porque se não, ele sai daqui e vai nas ranhuras. Não aqui em cima. Porque ele quer tirar o excesso de cima. Então, gente. Eu vou tentar fazer aqui. Mas vocês vão ver como tem que ser rápido aqui o negócio. Tá? Se não, dá ruim. Já avisando. Então, eu vou achar aqui um espaço aqui. Vou pegar e vou passar de uma vez só. Aí, ó. Boa. Aí. Aí, com o outro, eu vou passando aqui pra tirar o excesso. E deixa aqui um pouco, ó. Deixa eu secar um pouco. Eu vou passar com o outro. O mesmo paninho do outro lado. Vou assoprar um pouquinho. Vai dar uma secada e passo uma vez só. Ele não pode encharcar. E ele encharcou. Você vê que borrou. Tá? Mas eu vou assoprar. E vou com o pano seco. Tô passando aqui. Devagar. Pra ir tirando todo o excesso. Tá? Tá saindo. Bom, gente. Então, finalizei. E agora aqui, ó. Como é que eu fiz aqui? Caramba. Eu vi que você manchou tudo. Então, eu vou te explicar, ó. Você tem... Você vai fazer uma coisa. Pra esses detalhes assim. Tá vendo? Tá vendo o silicone? Pega silicone líquido. Tá? Dá um pinguinho assim, ó. Só. Só um pinguinho. Cara, eu posso passar... Porque a tinta vai vir pra cá, ó. Também. Você passa aqui no meio, ó. O silicone. Tem problema? Não tem problema de você passar silicone no polímero. Porque ele vai, na verdade, preservar. E você vai ver que vai ficar mais bonito. Não passa aqui nas letras aqui, não. Assim, ó. Você pode passar só nessas frestinhas aqui, ó. Pra quê? Você vai entender depois. Ela vai dar um brilho diferente. Tá bom? Vai fazendo assim. Beleza? Aí, qual que é a outra dica que eu dou? Você pega um trapinho aí, aqui, que é o que vai dar o brilhão mesmo nela, tá? E tem que ser... Não pode ficar embaçando muito. É jogo rápido. Você pega, dá um pingo aqui, um ou dois. Tum, tum, tum. Vem rapidamente. Aqui, ó. Passa. Tá vendo como ela ficou brilhante? Tá. Beleza. Faz isso na linha inteira. Aqui, como eu já passei nas bordinhas com o cotonete... Galera, sempre deixa um cotonete aí, a sua mão, ligeiro, porque você... Dependendo do que você precisar, às vezes, entope alguma coisa, você tem que usar ele. Ó. Passa. Olha como é que ela vai ficar lustrosa. Beleza? E vai sair tudo aquele negócio. Aí, ó. A... O resto da tinta que ficou. Aí, rapidamente, pega um pano seco e, ó. Aí vai. Pode passar em cima do... Da marcação. Passa ela no slide todo. Pode ir sem dó. Tá? Pode passar com uma pressão. Aí, ó. Pronto. O bicho ficou novo. Olha o slide dela. Tá vendo? E agora ficou com esse aspecto dourado aqui, ó. Gostei. Uhum. Ah, que dó. Não vai disparar, não. Aí. Ó. Beleza? Tá aí, meu. Então, essa daqui ficou a Glock K17 da KWC. Ela ficou assim. Vou colocar aqui pra você ver a diferença. Que não ficou mais branco. Olha aí. Agora ela tem outra cor, mano. Agora é um dourado. Só pra ressaltar. Pra quê? Isso pode parecer com a Real. Não. Na verdade, a Real não tem essas marcações. Isso aqui, na verdade, é só... Tá vendo? Eu não tiro a minha ponta laranja da minha Zairsoft. Eu deixo assim. Eu gosto da ponta laranja. Eu acho legal. Pra quê? Pra quando você for brincar com alguém, alguma coisa. Você sacar a sua K17. O cara olhar e falar. Ué. Mas como é que você... Por que que a sua... É assim a minha? Não. Você fala. É, bebê. Pega no surf. Certo? Por isso. Olha aqui. Aconselho aqui, ó. Tem que passar devagarzinho. Nessas letrinhas menorzinhas. Mas eu achei, galera, que ficou diferente. Ficou estiloso. Ninguém tem assim. Agora eu tenho. E você pode ter também. Lembra o conselho que eu dei. Pode ser de prata. Prateado a sua. A minha eu quis dessa cor. Pra ficar diferente. Eu não gosto nada do convencional. Ok? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E um abraço. Meus queridos. Tá aqui. Tchacholo. Esposa. Vai comer aqui um... Sei lá. O que que é isso aqui? Não. Deixa eu mostrar esse negócio. Ó isso aqui, gente. Tchacholo. Ó esse treco. Ai, caramba. Olha aqui como ele tá bonitinho. Meu Deus do céu. Tá vendo isso? Quer saber sobre receita? Acesse o canal. Eu tô brincando. Vixe, olha lá. Tá comendo. É assim. Beleza? Fica com Deus. Abraço. Beijo no coração. Tchau. Obrigado.